A própria arma, isso na madrugada de hoje, o acidente aconteceu quando ele chegou em casa depois de um plantão e foi atingido na perna, depois foi levado para o hospital. Sebastião Pires Meira Neto, de 23 anos de idade, é policial militar no estado de Pernambuco, mas mora aqui na cidade de João Pessoa. Ele chegou na madrugada dessa sexta-feira de um plantão de 24 horas no estado de Pernambuco, por volta de uma e meia da manhã. Foi se arrumar para descansar, tirou o coldre e foi guardar a arma. Quando ele foi guardar a arma, a arma disparou acidentalmente. Atingiu o Sebastião na coxa e ele ficou lá sangrando. O pai dele viu toda a situação. O Sebastião foi trazido aqui para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa para receber o socorro relativo a este ferimento. A arma era uma pistola e ele não sabe por que a pistola acabou disparando acidentalmente. Ele passa bem, está tranquilo, consciente e orientado aqui no hospital de emergência e trauma de João Pessoa. João Tiago para a rede Tambaú de Comunicação. Valeu, João. E olha, segundo a assessoria de comunicação do hospital de trauma, esse policial aí já recebeu alta na manhã de hoje, então foi um tiro acidental, mas que não causou tantos transtornos à saúde desse policial. Ainda bem, né? Que a gente está precisando de polícia, bandido já tem demais.